O presidente do PCdoB vem em manifestações em favor da Petrovás e do Ceará, é isso mesmo? Na realidade, esse mês de março vão acontecer diversas manifestações. As primeiras, por conta do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. No sábado, pela manhã, dia 7, vai acontecer uma concentração lá na praça do BNB, onde o movimento feminino, junto com os movimentos sociais de uma maneira geral, vão sair de lá até a praça do Ferreira, numa marcha pelo centro da cidade, resgatando as principais bandeiras dos movimentos sociais, em especial das mulheres, por direitos iguais, contra a violência e em defesa da democracia, contra esses movimentos golpistas que não reconhecem o resultado das eleições de outubro do ano passado. Por outro lado, existe um movimento amplo, nacional, comandado pela CNBB, OAB e mais de uma centena de entidades dos movimentos sociais, sindicatos, entidades religiosas, culturais, femininas, estudantis, que é em defesa de uma reforma política democrática, que tem alguns objetivos centrais. O primeiro é acabar com o financiamento de empresas, que distorce o processo eleitoral e é um dos fatores principais de motivação da corrupção. Por outro lado, esse projeto de reforma também visa fortalecer os partidos, a participação feminina, instituindo as listas partidárias e com alternância de gênero. Para cada candidato masculino, você vai ter uma candidata feminina. Além de estimular também os mecanismos de democracia direta, de plebiscito, referendo, projetos de lei de iniciativa popular.